Pais e filhos lado a lado no tatame Márcio pratica Kravimagá com a Bárbara toda semana Pra ele este momento junto com a filha é especial e fortalece o vínculo afetivo Ainda mais hoje em dia, onde competir a atenção da pequena com o celular e o tablet dá uma briga boa As crianças ficam muito presas com isso e esquecem de uma atividade, de algo que dá um objetivo melhor O que você prefere, celular ou ficar aqui com o papai? É... não sei A Júlia gosta mais do tempo que passa sozinha com o pai Meu pai fica trabalhando muito, então não tem o que eu faço, então eu fico só mexendo no celular ou estudando E aí quando vem aqui pro Kravimagá? Eu fico treinando com ele e fico mais junto com ele É um momento do dia que a gente tá junto, né? E além disso também ela aprende a se defender, né? O Kravimagá, a arte da defesa pessoal, pode reunir a família toda Isso porque não tem idade, sexo, tipo físico, nada que impeça o treinamento Que é quase militar e fortalece a autoconfiança Você é capaz de ver a pessoa olho no olho, falar pra pessoa, não quero esse tipo de brincadeira Isso acabou aqui agora E você tem a confiança de que se a coisa piorar, ele tem a capacidade de se defender De fazer qualquer coisa pra sair daquela situação de agressão Marcos resolveu trazer a filha pra aula pra ela aprender as técnicas de defesa e saber enfrentar situações de risco E eu vi a necessidade de ensinar alguma defesa pessoal pra minha filha também A arte exige atenção, paciência e autocontrole Na verdade ele desenvolve mais no aluno, né? Ele dá muito mais autoconfiança Ele desenvolve questão de disciplina, de atenção De o que você pode, o que você não pode fazer Até onde você pode fazer, né? E também a capacidade física, né? Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim Ah, sou descendentário, não consigo fazer nada Aqui a pessoa vai vendo que ela desenvolvendo com o tempo, ela consegue fazer muita coisa O Kravimagá ajuda também na disciplina e no aprendizado das crianças A ter respeito pra família, a me defender Não existe competitividade na defesa pessoal Mas é preciso muita disposição E a Ana Luíza tem de sobra Ela tá indo bem, tá indo bem E às vezes, aí bate no pai E nada como estar ao lado do paizão Sabe aquela história? Tal pai, tal filho